Camelot, 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 é só um modelo Bem-vindos a Camelot, e esse daqui é o terceiro jogo do torneio dos youtubers E hoje eu estou jogando contra o Luciano Guma, do canal Guma Noob Luciano também está, Luciano, o Guma, o Guma também está 2-0 aí Então essa partida aqui vai ser praticamente para definir quem vai ficar em primeiro lugar do nosso grupo Nossa, está dando meio que uma travada aqui Essa mão inicial está mais ou menos porque está faltando mana verde Mas tem o Evolving Warlocks Começou, aí ó, o carrinho dele Ah, mas tem isso daqui, ó Esses dois, e vou baixar a cobra porque eu quero bater mais rápido Com o que eu tenho na mão Vou baixar o maior número de criaturas possíveis agora Será que ele vai fazer? Minas duas manas, ok Criar um servo Provavelmente ele vai tripular ali, ó Skyskiff e bater 2 Tudo bem, próximo turno a gente bate 3 Não tem como bloquear Tá, o que eu posso fazer? Eu posso baixar o Evolving Wilds Então vou fazer isso Vou baixar o Evolving Wilds e buscar uma floresta E vou fazer outra cobra Ele está com apenas 2 terrenos Vou atacar com todas as criaturas Ele está batendo 2 por turno Nós estamos batendo 3 por turno Sendo que já dei 1 de dano antes Ele vai a 16 Ele vai bater 2 Eu também vou a 16 Mas no próximo turno vai entrar O High Spire Artisan Pra poder bloquear o Skyskiff Aí O que o Guma vai fazer agora? Desvirou as manas Ele está pensando bem Baixou outro Skyskiff Eu vou baixar esse daqui E esse carinha aqui Ele deixou aquele servo de pé Vou colocar um Counter Já tenho bastante artefato Caso venha o Bichão Entrou virada a mana dele Ele ainda continua com apenas 2 manas Eu estou indo para 5 manas Preciso começar a vir as coisas mais pesadas agora Apesar que no próximo turno Eu consigo baixar o Byway Courier E o Prophetic Prism Ele não atacou Vou baixar esse daqui Baixar o Pisma Profético também A mesa está bem cheia Mais terreno Vou ter que sacrificar Essa pista aqui Fez mais um Agora ele vai conseguir tripular os dois Já que se ele tripular os dois Ele vai ficar com todas as criaturas viradas E eu consigo bloquear um De volta eu consigo bater 5, 6, 7, 8 Deixo ele com metade dos pontos de vida Se ele virar todo mundo Com 2 terrenos na mão Não está legal Ele tem 5 cartas na mão E 4 manas Ele tem muita coisa para fazer Ele já está enchendo o campo Eu preciso arrumar algumas respostas agora Ok Conservo Vai tripular Vai tripular os dois Eu defendo aqui Ah, então ele vai dar mais 2, mais 2 Muito bem Legal Vou baixar aqui Vou usar o Angelic Purge Em quem? Deixa eu pensar Poder usar aqui E bater com todo mundo Eu acho que é isso que eu vou fazer E eu vou sacrificar o Prisma Profético E agora eu bato com todas Se ele ficar tripulando Ele vai ficar sem defesa A não ser que ele baixe alguma criatura Três manas Será que é outra criatura daquela? Os dois estão jogando com extrema cautela Baixou a outra Isso vai complicar um pouquinho a nossa vida Mas dá para continuar batendo nele No clock ainda estamos na frente Tripulou um só Será que ele só vai tripular um? Tripulou um só Vai bater com os dois? Vai bater com os dois? Vai bater com os dois? Vou gastar essa pista aqui para poder procurar alguma coisa Tripulou um só Dei outro Prisma Profético Nossa! Ficou muito mudado de mana Isso não é legal Isso não é legal Tchau! 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 Tchau, tchau. Uma floresta? Não. Não dá. Então o primeiro jogo vai para o Guma e vamos para o Side. Decide, vou tirar o C, o C, vou colocar os três, opa, o saco, os três fragmentais. Vou colocar um Root Out, um Pulser of Mura Massa e um Boiling Earth. Tem que tirar quatro carcas. Vai ficar. Deixa eu ver o que é que eu tiro. Dando dois Goggles. Deixa eu tirar mais duas cartas. Tirar um desse. E... Um desse. Vamos ver como vai ficar o deck. E aí E aí E aí O que é isso? Bora gomar. Partiu, segunda partida, perdi a primeira. Ah, não gosto de começar com 2 self-assemblers. Eu tenho duas remoções, mas eu só tenho duas manas, eu vou me ligar. Nossa, uma mana só, não acredito! É, acho que essa daqui vai pro Guma. Eu não quero me ligar a 5. Eu vou manter essa mão. Fica no topo. Planície e vai! Anotou pra cá, Planície. Prisma Profético. Vamos dar um draw. Tomara que venha mais um terreno. Podia vir uma floresta, hein? Seria excelente uma floresta. Não, mas tá bom. Root Out vai ajudar bastante na partida. Tem que lembrar que ele é um feitiço, que a última vez que eu usei ele eu achei que fosse uma... E aí... Esse daí tá destruído. E vamos passar. Mana? Vamos ver o mana, vamos baixar esse carinha aqui. Preciso de mana, urgentemente. Vai ficar grande o bicho dele ali. Nossa, ele já tá com 4 manos e eu só tenho 2. É, eu acho que essa daqui vai ser 2-0 mesmo. Alguma coisa aqui, hein? Uma 4, né? Não vou defender agora não. Se eu tivesse uma mana em pé pelo menos defenderia. Droga! Tá difícil, viu? Olha! Dá uma choradinha ali pra ele, né? Dá uma choradinha ali pra ele, né? Não, né? Nossa, a gente vai acabar com a Obama. E aí Tchau, gente.. ! Tchau, você sabe. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Que atropelo, minha gente! Que atropelo! Nossa! Ah, isso daí não vai ser legal! Preciso de uma mama! Vou tomar 5, vou pra 11... É! É! Não tá rolando... 4, 8, 9... Mesmo que o próximo turno eu baixe uma criatura, já tem 4 na mesa, não tem como! Zika, zika, zika! Não tem como defender... Ou 2... Ah, GG! Então é isso, pessoal! Fico aqui, super triste com essa derrota horrível! Não foi nenhum jogo assim que deu pra jogar, né? Uma derrota que eu não pude fazer nada, apenas assisti! Olha, revelou a mão dele! Revelar minha mão pra ele também, né? Mas foi horrível! Horrível! Então, falou! Valeu aí, Guma! Aquele abraço! Vamos ver se eu consigo passar pra próxima fase! Eu sou Bruno, do Brasil, Amstead Journalism! Eu sou Bruno, do Brasil, Amstead Journalism! Então, vamos lá para o Camelot! Vamos lá para o Camelot! É um lugar muito bom! Tchau! 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 Tchau!